O teu amor me envolve, o teu amor me protege És o meu porto seguro, o melhor lugar de estar é no teu coração Sagrado coração O teu amor me envolve, o teu amor me protege És o meu porto seguro, o melhor lugar de estar é no teu coração Sagrado coração O melhor lugar de estar é no sagrado coração de Jesus Bom dia você que nos acompanha ao vivo para todo o Brasil aqui na TV Evangelizar Com o programa O Coração Sagrado de Jesus E bom dia Carlos Bom dia irmã, sua bênção Deus abençoe, bem vindo novamente Muito obrigado Que bom né, estarmos reunidos nesta sexta-feira para rezarmos, refletirmos a respeito do Sagrado Coração de Jesus Que você possa sentir e fazer a experiência deste coração que tanto te ama E você pode ir ligando para nós, nós temos o atendimento ao associado Operadora 41, 32, 21, 60, 60 Qual é o seu pedido de oração nesta sexta-feira? Para quem? As pessoas que você deseja rezar, entregá-las ao coração de Jesus Não perca esta oportunidade, o atendimento ao associado está aí para atender a sua ligação Vai fazendo o seu pedido, vai ligando para nós Nós queremos rezar por você e com você E também você tem a oportunidade de participar ao vivo aqui no nosso programa Partilhar conosco as suas experiências, as suas dificuldades Operadora 41, 32, 21, 60, 78 E já vamos iniciar então com uma ligação Alô, bom dia Alô? Alô Bom dia Bom dia Com quem eu estou falando? Com Luiz César Silva de Souza Luiz César? É E de onde você fala, Luiz César? Fortaleza, Ceará Fortaleza, Ceará Um grande abraço pessoal de Ceará que está sempre conosco E Luiz, me conta uma coisa Você tem acompanhado toda sexta-feira o nosso programa? Toda sexta-feira, direto Ai que bom, muito obrigada por isso, hein? A gente se alegra muito Quando eu comecei assim, eu só assisti o padre e pronto Mas aí depois na pandemia, pronto Aí eu comecei a assistir a programação quase toda Sim Assiste todo dia direto, um dia direto, mas assisti quase tudo Que bom, seja sempre bem-vindo A adoração, noite de louvor, tudo eu assisto agora Ai que benção, continua ligado aí em toda a programação aqui da TV Evangelizada Exatamente Que bom Luiz, e o que você gostaria hoje de partilhar ou de pedir orações para quem? Pode falar É, eu peço oração para mim, para a minha família, né? Peço assim, pela minha situação financeira, que eu tenho comércio e o comércio não está muito bem Aí peço pela minha esposa, Marinette Justine da Silva, meus filhos Anderson e Ângelo Minha mãe, Maria da Conceição, aí se for falar o nome dos irmãos é muita gente, aí não dá tempo Mas pela minha família toda, Souza e família Justine Tá bom Pode deixar, tem mais um E um prazer falar com a senhora Mais algum pedido, Luiz? Não, só isso mesmo Tá bom, então nós queremos nesta sexta-feira, né? Colocar todos esses pedidos de modo muito especial à sua família, às pessoas que você ama E de modo especial pedindo também, né? Nessa questão financeira, que o coração de Jesus te abençoe e te ilumine Luiz, obrigada pela sua ligação Oi Irmã, é o meu sobrinho Thomas, que ele está aqui, ele já tem 10 meses, está aqui olhando para a senhora Um grande abraço para ele, como que é o nome dele? É, Thomas Thomas, só tem o Thomas, é Thomas, um abraço, que o coração de Jesus te abençoe, tá bom? Ok Eu vou deixar então para você, Luiz, um recadinho de nossa fundadora Madre Clélia Ela sempre deixa um recado para os seus filhos espirituais que amam o coração de Jesus E Madre Clélia diz assim para o Luiz, para o Thomas, né? Toda a sua família Quem ama a Deus está sempre feliz, olha que bonito Quem ama a Deus está sempre feliz Você está feliz hoje? Se não estiver, onde você vai encontrar a felicidade? E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor E que os filhos conheçam a força que brota do amor E você pode continuar aí, vai tentando a sua ligação, hein? Quero conversar com bastante pessoas hoje Esse programa, ele é muito especial Porque nós estamos aqui para ouvir com atenção Você, as suas palavras Fazer esse aconselhamento espiritual Não perca esta oportunidade 32, 21, 60, 78 E antes de iniciarmos a nossa reflexão Quero divulgar para vocês a noite de louvor Nesta segunda-feira É o dia de noite de louvor ao vivo Aqui na TV Evangelizar A partir das 19 horas Vamos ter a segunda semana da série Cerco de Jericó Aviva minha fé, Senhor Rezaremos para vencer A barreira do esfriamento da fé Irmã Zélia, Padre Alan de Melo E a cantora Juliana de Paula Participam do nosso grupo de oração nacional pela TV A última série do ano Não percam, hein? Queremos ajudar o povo de Deus A fazer um projeto de vida nova Para o ano novo Vencendo barreiras Quebrando muralhas Para começar 2023 Livres de todo mal Não perca Nesta segunda-feira E para você que é de Curitiba E região metropolitana Então Vocês podem vir e participar Presencialmente aqui No direto do auditório De Jesus da Santa Chagas Você quer se livrar do mal E está com o esfriamento da sua fé Participe da noite de louvor E nós temos então Mais uma ligação nesse momento Alô, bom dia Bom dia Com quem eu estou falando? Eu sou Maria de Lourdes Gomoreira Sou de Lapa, Paraná Bom, olha Seja bem-vinda a Maria de Lourdes Aqui do Paraná de Lapa Muito obrigada E você tem acompanhado o nosso programa? Todos os dias Todos os dias Que bom Assisto o padre Assisto a irmã Todas as sextas-feiras Tentei ligar Já liguei uma vez Já falei com o senhor Que bom Daí agora as outras não consegui Daí hoje consegui de novo Que bom Olha, a gente tem que ser persistente Não é? É, tem que ser persistente Na fé, na vida Em tudo Isso E Maria de Lourdes Me conta uma coisa Participando do nosso programa Qual é o seu pedido? Você quer rezar por alguém? Fique muito à vontade Eu estou rezando hoje por mim mesma Que estou com problema de sistema nervoso Estou lidando com o processo Por causa da minha pensão Dendo a bala aos nervos Já tomo remédio para os nervos Estou ligando para um cunhado meu Que está com câncer Para uma prima minha que operou Terceira vez de câncer Agora, ontem E para toda a minha família Pedindo saúde e paz Para a senhora e para o padre Reginaldo O Divino Espírito Santo ilumina Sempre na sua caminhada E através deles A gente se evangeliza cada vez mais Amém Muito obrigada A gente espera que O nosso programa também Contribua na sua vida De seus familiares Graças a Deus Graças a Deus Eu não perco Eu não perco esse programa não Que bom Então Maria de Lourdes Nós vamos rezar por você Por essa situação também sua Pessoalmente ali Pedindo a Deus que te cure E te liberte Não esqueça Participe também aqui Da noite de louvor E eu quero deixar para você De modo muito especial Um recado da nossa fundadora Madre Clélia Tá bom Tá bom Tá bom irmão Agradeço Obrigada Obrigada pela sua ligação Foi nada E assim ó Madre Clélia diz assim Para Maria de Lourdes E para cada um de nós A humildade é essencial Para fazermos bem Todas as coisas Vamos ser humildes Na nossa vida Não é verdade? Cura Senhor Onde dói Cura Senhor Bem aqui Cura Senhor Onde eu Não posso ir Nesta sexta-feira O Senhor Já está curando Muitos corações E nós temos mais Uma ligação Alô Bom dia Bom dia Irmã Bom dia Com o que eu estou falando? É Marcos Marcos Isso E de onde você fala Marcos? De Curitiba Curitiba Olha aqui Da nossa região Que coisa boa E você tem acompanhado O nosso programa Marcos Com frequência? Sim Com frequência Que bom E hoje O que trouxe você Participar do nosso programa? Quais são as suas intenções? Para quem você quer rezar? O que você tem a partilhar? Bom Eu tenho a intenção O objetivo meu Errar menos E acertar mais E a minha intenção É de Que Deus Nos proteja A todos E E E E E falar uma coisa assim Que Deus Sempre está próximo da gente Nunca Sempre está ao nosso lado Nosso Jesus Cristo Sempre está ao nosso lado Só que nós Pensemos dele De ele Né? Isso mesmo E E E agora Esses últimos tempos aí De vida Muitas diversidades aí Que eu estou passando Eu Cheguei Me aproximei Junto a Deus De volta Assim Ao Jesus Cristo E Dizer que A gente Às vezes está Num caminho Que a gente Chega Numa encruzilhada E às vezes Escolhe um caminho Mas daí A gente tem que voltar Para a estrada principal Que é a estrada da luz E dizer que É Que eu Eu consegui Me aproximar novamente Da luz E de Deus Do Senhor Jesus Cristo É Posso falar uma Uma expressão Aqui É Pode falar Talvez não consiga Falar mil palavras Em um segundo Mas em um segundo Posso dizer O amor A O amor A O amor Experiência De repente De ter Se afastado Do Senhor Mas O coração De Jesus Nunca se afastou De você E você Trouxe isso Na sua fala Você Retornou A sua experiência Com Jesus Cristo É esse processo Na nossa vida Então parabéns Marcos E acredite Como você falou Deus sempre Estará Ao seu lado Está no lado De cada um De nós O que é necessário É a gente Perceber E você Novamente Voltou Ao caminho Da luz Marcos Olha Um grande abraço Obrigada Pela sua ligação Você que estava Emocionado Aí a gente Se emociona Com a sua Experiência E a gente Fica também Muito feliz De saber Que você Retornou Você conseguiu Voltar A este caminho Da luz Que é o coração De Jesus Vou deixar Para você Um pensamento De Madre Clélia O que Madre Clélia Vai dizer Hoje Para o Marcos Nesta experiência Bonita E Madre Clélia Diz assim Abraça-te A tua missão E segue Adiante Segue adiante No caminho Da luz Que é quem O coração De Jesus E deixe a luz Entra Deixa a luz Do céu Entra Abre bem As portas Do teu Coração E deixe E deixe a luz Do céu Entra Deixe o coração De Jesus Entrar aí No seu coração Que bonito Quantas experiências Bonitas Esse programa Está aqui Para acolher você Estamos aqui Para aconselhar Não é dar conselhos É aconselhar Que é diferente E de modo muito especial Hoje Nesta sexta-feira Nós queremos rezar Com você As figuras Do sagrado Coração de Jesus Segundo a bem-aventurada Clélia Merlone Desde o início Quando nós iniciamos O nosso programa Lá no comecinho Do ano Lá em março Nós fomos apresentando O programa Com o objetivo De tornar o coração De Jesus Conhecido e amado E Ele está sendo Conhecido e amado Cada dia mais Falamos muito Sobre o coração Que nos ama Este amor de Jesus Que quer ficar Sempre conosco De modo muito especial Presente na Eucaristia Falamos das promessas Do sagrado coração De Jesus Da grande promessa Que é a respeito Deste coração de Jesus Que quer permanecer Aí na sua casa No seu coração Fizemos a entronização Do coração de Jesus Nas famílias Rezamos A respeito Dos encontros De Jesus Com as pessoas Então foram Vários Encontros Fortes E significativos De partilha Escuta Oração E espiritualidade Neste mês De novembro Nós estamos Rezando de modo Muito especial A vida Da bem-aventurada Clélia Merlone E é com ela Que nós queremos Aprender Sobre A pedagogia Cléliana É o modo Como Madre Clélia Ela Instrui Ela ensina Ela orienta Seus filhos Espirituais A fazer um caminho De santidade Rumo ao coração De Jesus Só que para falar Da pedagogia Das imagens De Madre Clélia Nós precisamos Entender O que é Pedagogia O que é Este caminho Que nós vamos Percorrer Ao longo Desse Desse mês As imagens Elas Facilitam A compreensão E a aceitação Do que Nós queremos Ensinar Para isso Eu gostaria De contar Uma história Preste Bastante Atenção Nessa História O pai Ele queria Ajudar O seu filho É o caso De um garotinho Que sentia Muita raiva E brigava Com muita Frequência O pai Queria ajudá-lo A vencer A raiva E ensiná-lo A perdoar Esclarecendo Quantas marcas Nossas atitudes E gestos Agressivos Podem Podem Deixar Nas pessoas O pai Pegou Um pacote De pregos E um martelo E deu Para o seu filho Pedindo Que os pregasse Todos Na cerca Quando acabou De pregar Os pregos O pai Pediu Que ele Começasse A retirá-los Um A um Depois O pai Pediu Que ele Olhasse Para a cerca Que perguntou Filho Como ficou Ele respondeu Ficou toda Marcada Pelos furos Dos pregos Então O pai Falou Quando agredimos As pessoas Com palavras Com palavras Ou atitudes É como se pregássemos Um prego Deixamos marcas Pedimos Perdão Somos Perdoados Mas As marcas Ficam ali Com certeza Muitos Muitos Que agora Estão nos Ouvindo Nesse instante Lembraram-se De alguma Situação E confirmaram O que dissemos Quando nos Machucamos Por exemplo Com uma faca Cortamos Né Temos É Nos cortamos Passamos Pela cerca De repente Você na sua infância Passou pela cerca Né E ficou Todo riscado O que aconteceu Com você Ficou a marca Você foi curado Mas a marca Permaneceu Acontece Em algumas Situações Que nos Machucam Por dentro No nosso Interior E Nós sabemos Que isso Dói Profundamente Dói Profundamente Nós Até Perdoamos Mas A cicatriz Fica ali Você Sempre Que ao ver Aquela cicatriz Você vai Lembrar Da situação Que aconteceu Na sua vida Perdoamos Mas a cicatriz Ficou Eu pergunto Para você Porque daqui a pouquinho A gente vai Para o intervalo Quais são as cicatrizes Que você traz Na sua vida Ou de repente Qual é a ferida Que se encontra No seu coração Que você ainda Não perdoou Qual é essa ferida Qual é essa marca Que você traz Que necessita Ser olhada Com carinho Com amor Com afeto Com cuidado Para que você Que está aí Ao vivo Para todo o Brasil Acompanhando Este programa Que você deseja Entregar ao coração De Jesus Qual é Esta marca Você já pensou Vai rezando Tudo isso Daqui a pouquinho Lá no segundo bloco A gente vai Continuar A nossa reflexão Vamos fazer A nossa oração Pedindo a intercessão Da bem-aventurada Clélia Merlone Para que ela Junto de Deus Interceda por você Por essa dor Que você traz Aí no seu coração Eu vos louvo Pai misericordioso Porque revelastes Aos pequenos Os tesouros infinitos Do coração Do vosso filho Suplico-vos Que por intercessão Da bem-aventurada Clélia Merlone Confiante No coração De Jesus Operosa Na caridade Paciente Nas adversidades E heróica No perdão Eu posso obter A graça Que agora Vos peço Vamos Sagrado coração De Jesus Confio em vós Vamos rezar juntos Esta frase Sagrado coração De Jesus Confio em vós Que você possa confiar Ainda mais No coração De Jesus Não saia daqui Daqui a pouquinho Nós vamos Voltar com este programa E eu quero que você Já vai fazendo a sua ligação 3221 6078 Mas antes Nós temos um recadinho Muito especial Bom dia Brian Olá Para você que está aqui Na TV Evangelizar Você está sofrendo Para movimentar Seus braços Pernas e ombros Está sentindo Fisgadas e inchaços Espalhados pelo seu corpo Dores nas articulações A Salubre Suplementos Pensando no seu bem estar E que você possa dar adeus A essas dores Desenvolveu a Cúrcuma Mais Colágeno Tipo 2 Em cápsulas Esse potente Anti-inflamatório natural Que age diretamente No foco da sua dor A Cúrcuma Com Colágeno Tipo 2 Auxilia no tratamento Das doenças reumáticas Atuando na recuperação Dos movimentos Na reconstrução Das cartilagens E ainda Vai aliviar a tensão Dessas dores musculares Que você costuma sentir Afinal Sofrer de dor Não é normal E você não merece isso Não é mesmo? A Cúrcuma Possui um composto ativo Chamado curcumina Que age com atividades Anti-inflamatórias E antioxidantes No seu organismo Reduzindo Os efeitos da artrite Artrose E osteoporose E os benefícios Não param A curcumina Pode melhorar A ação da serotonina E da dopamina Neurotransmissores Ligados a sensação De bem estar E relaxamento Tudo isso Em uma só cápsula Então ligue agora 0800-602-8022 E comece a viver melhor Anotou o número? 0800-602-8022 Você não paga frete Não paga na ligação E na compra do seu kit de cúrcuma Mais colagem do tipo 2 No cartão de crédito Você ainda pode escolher Qual brinde você vai levar A imagem Ou o terço De Jesus da Santa Chagas Para as suas orações E atenção Temos a nossa promoção Dos 5 minutos Você já conhece Você pode ligar Nos próximos 5 minutos E tem desconto especial Da TV Evangelizar É só dizer Que está aqui com a gente Valendo a partir de agora Pode ligar Corre, corre, corre Que você só tem 5 minutos Liga já 0800-602-8022 Cúrcuma Mais colágeno Tipo 2 Mais uma vez A Salubre Suplementos Cuidando da sua saúde De dentro para fora Continue aqui Com a programação Da TV Evangelizar Deixa eu te fazer uma pergunta O que você faz em 30 minutos? Em 30 minutos você não consegue Nem assistir o episódio De uma série Priscila E daí a gente tem um convite Para te fazer Claro Queremos te convidar Para o direct Uma mensagem reta e direta Porque Deus pode mudar A sua vida em 30 minutos Então participe com a gente Aqui na TV Evangelizar Do direct com a colo de Deus A gente espera, igrejinha Neste sábado 7 da noite Aqui na TV Evangelizar Nosso dia a dia É agitado Mesmo assim Precisamos E devemos Ter um tempo exclusivo Com Deus É por isso Que o diário espiritual É a ferramenta ideal Para o cristão Que deseja fortalecer A sua rotina de fé Nele você encontra Orações Liturgia Santo do dia Ramalete espiritual Espaço para anotações pessoais E muito mais Organize sua rotina pessoal E espiritual Em um só lugar Adquira já seu exemplar Pelo site Ou pelas lojas físicas Da produtos que evangelizam O Actinutri é o emagrecedor mais potente Que existe no mercado E diferente dos demais É um produto seguro Aprovado pelos órgãos reguladores Seus oito componentes naturais Além de reduzir a sua vontade De comer em excesso Ainda vão ajudar na melhora Do seu trânsito intestinal Fazendo você eliminar peso e gorduras Naturalmente Essa fórmula sensacional E exclusiva Vai fazer você reduzir peso e medidas Acabando com a sensação de inchaço Que o excesso de peso Trazia para você Milhares de pessoas Conquistaram o peso ideal Nós podemos ajudar você também Você pode mudar a sua vida Em poucas semanas Acredite Só depende de você Ligue agora Para o telefone Que está na sua tela Ou aponte o celular Para o QR Code E adquira O imbatível Actinutri Com frete grátis E parcelamento Em até 10 vezes Em todos os cartões Você sabia? A liturgia diária da Paulus Além de conter Todas as celebrações litúrgicas Mensais da igreja Possui outras celebrações especiais Para diversas ocasiões Entre elas O círculo bíblico Que traz uma proposta Orante E dinâmica Da palavra de Deus A liturgia diária da Paulus É referência em qualidade Inovação E amor à palavra de Deus Assine a liturgia diária A TV Evangelizar Também está no WhatsApp Chama a gente lá Eu tenho fé De segunda a sexta Onze da noite Nós voltamos Com o programa O coração sagrado de Jesus Que bom que você está aí Comigo Ao vivo Para todo o Brasil Onde nós queremos Ainda mais Todos os dias Adentrarmos Dentro dessa espiritualidade Do coração de Jesus Hoje nós estamos falando A forma A maneira como Madre Clélia Utiliza imagens A pedagogia Das imagens De Madre Clélia Para falar A respeito Das coisas de Deus Do coração de Jesus E você pode Fazendo aí A sua ligação Quero atender Conversar com você Ouvir de modo especial A sua Experiência Os seus pedidos Fazer o nosso Aconselhamento espiritual 3221 6078 E já temos Uma ligação Alô Bom dia Bom dia Com quem que estou falando? Com a Joselane Roselane? Joselane Joselane Seja bem vinda Em nosso programa E de onde você fala Joselane? Eu falo do Ceará A cidade aqui É Tianguá Tianguá Ceará Nossa É a primeira vez Que você participa? A primeira vez Que eu ligo Mas sempre eu lhe acompanho Porque também no padre Reginaldo Manzotti Eu já deixo logo Sim, que bom Que bom que você conseguiu Então um abraço Pessoal aí do Ceará De modo especial De Tianguá E hoje Joselane O que você gostaria De partilhar Conosco? Algum pedido Especial De oração? Eu queria pedir Uma oração Especial Para minha filha Que ela vai fazer O emém domingo Mais algum pedido? Para o meu esposo Ernesto Sim Para o Rafael Meu filho E o Luiz Otávio Então tá bom E para todos vocês Que fazem essa experiência Maravilhosa Obrigada Obrigada por você acompanhar A gente fica muito feliz E quando puder Sempre se puder Estar ligada No nosso programa Nas demais programações Aqui da TV Evangelizar Onde nós queremos Realmente Rezar por vocês E fazer com que O coração de Jesus Chegue de modo especial Em sua casa Em sua vida Joselane Obrigada pela sua ligação Vamos rezar de modo especial Pela sua família No dia de hoje Tá bom? Tá certo Eu agradeço E tenha um ótimo dia Obrigada E vou deixar também Olha a importância Move-te em mim Move-te em mim Toca a minha mente O meu coração Enche minha vida Com o teu amor Move-te em mim Deus Espírito Move-te em mim O coração de Jesus O coração de Jesus Já está movendo O seu coração Esse recadinho de Madre Clélia Ela já nos mostra a imagem A pedagogia das imagens Ela falou Ela disse que A oração Ela é importante Na nossa vida Assim como O alimento É importante Para o nosso físico Então ela já fez Uma comparação Ela usa Daquilo que nós Usufruímos O nosso dia a dia Para falar De uma realidade Muito acima Do nosso cotidiano Que é a oração Isso é importante E nós temos Vai ligando para nós Aí 3221 6078 Que eu gostaria De ouvir você Partilhando conosco Todas as suas experiências Dificuldades Alegrias Isso é muito importante Que você esteja Junto de nós Que nós estamos Com você aí Evangelizando E levando o sagrado Coração de Jesus Para todos os lugares Do Brasil inteiro Nós temos mais Uma ligação Alô Bom dia Bom dia Irmã Com quem que eu estou falando? É Eurides Cordeiro Do Santo A cidade de Arandai Só que eu moro No assentamento de Eurícia Eurides É Eurides Uma associada fiel Do Padre Ginaldo E escuto muito O teu programa Que bom Que bom Saber que você é uma associada Que muito Olha Que prazer falar com você Isso nos alegra O prazer é todo meu Uma melhor forma Falando com a senhora Tanto grande eu queria falar E agora Graças a Deus Eu consegui Que bom E de onde você fala Eurides Eu falo da Eu sou de Arandai Mas normalmente Eu estou falando da chácara Do assentamento Querença Minha chácara Aqui no sítio Ah sim A gente diz A gente diz Amambai Ou Amambai 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 Mato Grosso do Sul Isso Ah Mato Grosso do Sul Tem um carinho muito especial Por vocês daí Obrigada Eurides Depois de tanto tempo Que você tentou E graças a Deus Foi perseverante O que você gostaria De partilhar Vamos lá Eu queria pedir oração Pelo meu casamento Porque eu sou casada Depois de 45 anos Eu segui o Negrejo Sou muito amada por ele E eu amo também Aham E quero pedir oração Pelo meu filho Minha nora Meu gênio Meus netos O pai da minha família Sim E olha A gente percebe Uma grande alegria Você falando conosco Você parece bem feliz E nós vamos rezar Eurides Por você Eu estou muito feliz Eu vou falar com a senhora Muito feliz Muito obrigada Eu também fico feliz Acompanhe sempre o nosso programa Tá bom Eu não tenho irmã Todos os dias Pela televisão Eu não tenho Então tá Eu vou rezar hoje De modo muito especial Para você A sua família Quero que o coração De Jesus Abençoe você Plenamente E todo o pessoal Aí do Mato Grosso do Sul E a Mamba Aí de modo muito especial Tá bom Eurides Oi Um abração Para você E vou deixar um recadinho De Madre Clélia Para ela O que que Madre Clélia Diz hoje Vamos lá Madre Clélia Diz assim Recadinho especial Quem ama Olha só Eu não digo O pessoal aqui da produção Nosso diretor Todo mundo sabe Que Madre Clélia É muito certeira Não é? Não é verdade Carlos? Verdade E olha aqui Quem ama a Deus Está sempre Feliz Sempre feliz Se eu clamar As muralhas Não resistirão Ao poder De meu Deus Se eu orar Se eu clamar As muralhas Não resistirão Ao poder De meu Deus E Madre Clélia De Madre Clélia Que é um modo De ensinar É um modo Como a gente Vai aprender As coisas Do Senhor De modo especial Do coração De Jesus Jesus O grande Pedagogo Sabendo Da nossa Dificuldade De entender De entender As coisas Do reino De Deus Da dificuldade De compreender O que ele Nos queria revelar Ele usava o que? Parábolas Então ele fazia Comparações Para facilitar A nossa compreensão Evangelizava Em ambientes Simples Por isso Ele usava o que? Elementos Conhecidos Pelas pessoas Que ouviam Para falar Das coisas Do pai Do reino Que ele veio Anunciar Jesus Então ele Utilizava Parábolas Para nos ensinar Trazendo elementos Do cotidiano Da vida Do povo Então por exemplo Terra Água Rocha Vento Pérola Moeda Ele falava Do barro Lembra que ele curou Utilizando a saliva Tijolo Fermento Sal Nuvem Estações Do ano Remendo Então de coisas Dos elementos Da natureza Do dia a dia Ele contava as coisas Para facilitar A compreensão Para as pessoas Então por exemplo Para nos revelar O grande amor De seu pai Por nós Ele contou a parábola Do bom samaritano Do bom pastor Para falar Do seu grande amor De pai Ele falava Então Do filho pródigo Do seu amor Misericordioso Ele ia contando Essas parábolas E todos Aqueles Que ouviam Conseguiam Compreender A mensagem Dele Que falava Do reino De Deus Do seu Amor Pelo pai Madre Clélia Também Nós temos Esse livro Aqui Caminhando A luz Dos ensinamentos De Clélia E ela Fala Também Da pedagogia Das imagens Ela vai Utilizando A sua Maneira De ensinar Então nós podemos Ver aqui Ela vai Falar ali Benção Materna Ela utiliza Nossa Senhora Bálsamo Suave Ela utiliza Essa imagem Para dar O seu recado De modo Muito especial São Maneiras São formas De ensinar Que Madre Clélia Vai Utilizando Escola Do coração De Jesus Então ela Mostra Um coração Escola Do bom Exemplo E assim Por diante É a forma Como Madre Clélia Quer nos ensinar Então por exemplo Quando ela Vai falar Da importância Da união Com Deus Ela usava A imagem Da era A era É um É um Matinho verde Você olha Você está caminhando E vê lá Naquela árvore Aquele mato Grudado Na árvore É uma era E aí Ela diz Assim a respeito Da era Olha que bonito Assim escreveu A uma irmã A era Sem apoio Ela rasteja Pelo chão Mas agarrada A uma grande Árvore Atinge As alturas Eis Pois a imagem Fiel Da pessoa Que vive Unida A Deus Nada Poderá Abatê-la Lança-te Pois Nos braços De Deus Que te Espera Porque te Ama Confia a Ele Todo teu ser E Ele te Dará Coragem E uma Força Gigantesca Para vencer-te E mergulhar No oceano Puríssimo Que é o seu coração Então vejam Para falar A respeito Desta confiança Madre Clélia Utilizou a imagem Da era Algo simples A exemplo De Jesus Este grande Pedagogo Que utilizava Elementos da natureza Madre Clélia Também Ela fez Esse caminho Espiritual Utilizou Da era Do símbolo Da imagem Da era Para falar Da união Com Deus Hoje não Vai dar tempo Da gente Falar sobre Todas Algumas imagens Que eu gostaria De conversar Com vocês Nós vamos Continuar Essa reflexão No próximo Encontro Da semana Que vem Mas para isso Sendo Sexta-feira Eu convido Você agora Vamos fazer A nossa Novena Irresistível Ao sagrado Coração De Jesus Qual Qual é o seu Seu pedido Hoje Para quem Você quer Rezar O que você Quer de modo Especial Entregar a este Coração Que te ama Queremos de modo Muito especial Rezar por você Que de repente Está passando por Alguma dificuldade Uma aprovação Vamos pedir Que o coração De Jesus Abençoe E inunda A sua vida De bênçãos E graças Iniciemos A nossa Novena Irresistível Ao sagrado Coração Ó Jesus Que dissestes Em verdade Vos digo Pedi E recebereis Procurai E achareis Batei Ser-vos A aberto Eis que eu Bato Procuro E peço A graça Faça o seu Pedido Agora E há de Conhecer-vos E fazer-vos Conhecer Sempre mais Intimamente Sagrado Coração De Jesus Confio Em vós Ó Jesus Que dissestes Em verdade Vos digo Qualquer Coisa Que pedirdes A meu Pai Em meu Nome Ele Vô-la Concederá Eis que Ao vosso Pai Em vosso Nome Peço A graça E há de Amar-vos E fazer-vos Amar Sempre mais Ardentemente Sagrado Coração De Jesus Confio Em vós Ó Jesus Que dissestes Em verdade Vos digo Passarão O céu E a terra Mas as minhas Palavras Jamais Eis que Apoiada Na infabilidade De vossas Santas Palavras Peço a graça Renove O seu Pedido A sua Intenção E Admitar-vos E fazer-vos Servir Sempre mais Fielmente Sagrado Coração De Jesus Confio Em vós Ó Jesus A quem Uma só Coisa É impossível A de não Ter compaixão Dos infelizes Tende Piedade De nós Pobres Pecadores E concedem-nos A graça Que vos pedimos Por intercessão Do Imaculado Coração De Maria Vossa E nossa Eterna Mãe Sagrado Coração De Jesus Confio Em vós Nós Nós acabamos De realizar A novena Irresistível Ao sagrado Coração De Jesus Hoje Sexta-feira Nós estamos Rezando Por você Aqui Na TV Evangelizar Este programa É de modo Especial Para que você Continue O seu caminho De santidade Na sua vida Na sua família No seu trabalho Reconhecendo Que o coração De Jesus É este lugar Este espaço Onde você Vai encontrar De modo Muito especial O amor A misericórdia O perdão E hoje Falamos Desta Pedagogia Cleliana Jesus É o grande Pedagogo Que utiliza De imagens Para nos Mostrar Onde podemos Alcançar De modo Especial Aquilo que É do Pai Ele utiliza De elementos Da natureza Conta Parábolas Sabendo que a gente Tem um pouquinho De dificuldade Não é? Desse nosso Entendimento Mas com A forma Como ele Conta Nós chegamos Até o coração De Deus E Madre Clélia Quem fez Este caminho De santidade Como ela Que agora Dia 20 de novembro Vamos celebrar A sua festa Litúrgica Da bem-aventurada Clélia Merlone Ela também Percorreu Este caminho De santidade E também Nos apresenta Uma pedagogia O modo De caminharmos Para chegar De modo Muito especial Lá No coração De Jesus E ela Tem uma oração Muito especial Que hoje Eu quero rezar Por você Pela sua Família E convido A você Fazer Desta oração O seu Caminho De santidade Também Confiando E limitadamente No coração De Jesus Ela assim Rezava Coração De Jesus Tu sabes Coração De Jesus Tu Tu Vês Coração De Jesus Tu Podes Coração De Jesus Toma Tu As providências Necessárias Necessárias E limitadamente Entregue Entregue a sua vida Nós Bem-aventurada Clélia Merlone Rogai Por nós Eu espero que você continue aí Participe agora da Santa Missa Quero rezar por você Oferecer esta Eucaristia Nas suas intenções De seus familiares E no próximo encontro Na sexta-feira Que vem Nós vamos continuar Com a reflexão Das imagens Da pedagogia Cleliana Que o coração De Jesus Te abençoe Plenamente Nesta sexta-feira Derrame sobre você A sua vida Bençãos E Graças Mas antes Nós temos Um recadinho Muito especial Para você Bom dia Poliana Bom dia Minha irmada Irmã Lucilene Muito bom dia Para você Hoje a gente vai falar Do creme Risotex Que é um produto poderoso E que há mais de 45 anos Vem cuidando De todo tipo de pele E de todas as idades Então presta atenção Você mulher Que está aí do outro lado E que se cuida Se ele já era um produto poderoso Agora então Que ele vem com nanotecnologia É um produto 3 em 1 E é por isso Que ele vai cuidar De você E da sua pele Amenizando as rugas Linhas de expressões Que você já tem Aquele famoso Pezinho de galinha Olheiras Bigode chinês É ali que o Risotex Vai agir Ele dá aquela esticada Na pele E diminui as marcas De expressão Olha que maravilha Melhora o aspecto Do pescoço Das mãos Inclusive A gente recomenda Que você use Diariamente Além disso Ele vai clarear também As manchas de pele Causado pelo melasma Acne Que tanto incomodam Quando a gente se olha No espelho E também vai fazer A prevenção Ao envelhecimento Precoce Da nossa pele Quanto antes Você começa A cuidar da sua pele Com o creme Risotex Melhor, não é verdade? Eu vou te convidar A ligar agora Porque você só vai encontrar O Risotex aqui Através desse telefone 0800-291-0100 Ligação grátis Garanta já Até 70% de desconto Você ouviu o direito Que eu acabei de falar? Para você que ligar agora No 0800-291-0100 Você garante Até 70% de desconto Tem um detalhe A promoção é exclusiva Para você que está Acompanhando o programa E é para as 20 primeiras pessoas Que ligarem agora Então não perde tempo Porque a gente facilita O seu pagamento E até 70% de desconto Você garante Ligando já 0800-291-0100 Tenha já A pele jovem E linda Que você merece A gente devolve Para você Sua autoestima Não tenha dúvida Que é o que você merece E vai ter com o creme Risotex É só ligar e aproveitar 0800-291-0100 Permaneça conosco Porque a Santa Missa Está chegando Não sai daí Não sai daí Não sai daí Não sai daí